Fala, torcedor do Verdão, que alegria te ter por aqui! Essa saiu agora e eu já trago de primeira mão para você. E se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Alviverde, se inscreva agora mesmo para ficar sempre atualizado sobre o Palmeiras. Feito isso, vamos à notícia! Já avisou que não quer, Palmeiras dispensa quinteto após aval de Abel Ferreira. O Palmeiras fechou a temporada de 2022 com mais um título muito importante conquistado, mas agora sabe que vai precisar ajustar alguns pontos nos bastidores, até porque os concorrentes devem se reforçar no mercado da bola, visando justamente dificultar a vida dos tratados como favoritos. A equipe comandada por Abel Ferreira pode receber novidades, mas não quer contar com alguns atletas. Internamente, a comissão técnica já avisou que não quer cinco nomes, sendo que dois deles automaticamente já não iriam permanecer. Um Carlos Eduardo, reforço de 25 milhões de reais para a temporada de 2019, o atleta de 26 anos não teve destaque e acumulou empréstimos para Atlético PR e Red Bull Bragantino nos últimos dois anos. O Massa Bruta, na última segunda-feira, 14, decidiu encerrar o vínculo, mas o retorno ao palestra está descartado, ou seja, a tendência é que ele seja emprestado novamente, pois tem contrato até o final de 2023. Está assistindo essa notícia e ainda não deixou seu like? Já clica aí no botãozinho de gostei para que o YouTube sempre te recomende as notícias do Palmeiras. 2. Matheus Fernandes. A situação do campista é muito semelhante ao do atacante acima citado. Repatriado em 2021 depois de encerrar sua passagem pelo Barcelona, acabou cedido para o Atlético PR até dezembro deste ano, mas não será aproveitado por Abel e deve respirar novos ares em breve, mesmo que seu contrato com o Verdão vá até o fim de 2025. 3. Lucas Esteves. Está atuando pelo Colorado Rápides desde 2021 e deve permanecer nos Estados Unidos. 4. Lucas Lima. Ainda está vinculado ao Palmeiras, emprestado até o fim da temporada. Porém, não tem chances nenhumas de voltar, já que seu contrato se encerra em dezembro de forma definitiva e não será prorrogado. 5. Vítor Luiz. Situação idêntica à de Lucas Lima. Conforme publicou o Globo Esporte, é importante destacar que a diretoria palmeirense ainda mantém vínculo com outros sete atletas que tiveram passagens pela base e que não foram aproveitados no profissional, mas que estão emprestados até o final de 2023, Alan, Moreirense, Angulo, Orlando City, Gabriel Silva, Santa Clara, Lucas Freitas, Moreirense, Matheus, Portimonense, Pedro Bicário, Santa Clara e Rafael Elias, Banias. Bom torcedor palestrino, o que você achou da notícia? Você esperava esse quinteto fora, ou não? Comenta aí sua opinião, eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. Ah, e fica atento ao canal, porque eu estou sempre postando as últimas notícias do Palmeiras e se inscreve para não perder.